Langer locações e gastor suspensões Apresentam Espotanin MTM Brasil Toledo Prepare-se para acelerar no Espotanin MTM Brasil Toledo Venha conferir o melhor do mundo automotivo no dia 19 de maio a partir das 9 horas No centro de eventos Ismael Esperafico Campeonato de som automotivo e rebaixados Valendo o ranking nacional e internacional pela MTM Brasil Área de motorzão, wheeling, borrachão e muito mais Além disso, deliciosas opções na praça de alimentação Área de lounge e entrada liberada com bebidas Não perca essa festa incrível com DJs da Link FM animando o evento Troféus destaque aos melhores participantes Corra e garanta já o seu ingresso antecipado Para o maior evento automotivo de toda a região Espotanin MTM Brasil Toledo Você não vai ficar de fora, né? As maiores equipes já confirmaram presença no evento que vai ficar para a história